Olá pessoal, tudo bem? Sou a Laísa, responsável pelo canal Lazerno e Crochê e hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente, vou levar vocês numa lojinha que tem aqui na Áustria, que vende artigos de decoração, é uma lojinha que tem um monte de coisinhas de trecos e tarecos, vocês vão entender assim que eu chegar lá na loja e mostrar para vocês. Eu vou lá para poder ver se eu encontro alguns artigos para eu decorar a minha mesa posta, eu vou em busca de flores, né? E se tiver algumas coisinhas lá mais interessantes, eu mostro para vocês também, tá bom? E aí quando chegar em casa, eu mostro o que eu comprei para vocês, tá? Então, vamos lá! Então pessoal, antes que eu me esqueça, vou pedir vocês para se inscrever no canal, clica nesse nomezinho inscreva-se que está vermelhinho aí no vídeo, aqui na parte de baixo do vídeo, curte, compartilha, manda para sua amiga que mora fora, morando aqui na Europa, que a gente envia todas as encomendas para cá, tá bom? Compartilha com a sua tia, com a sua mãe, com a sua avó, com todo mundo que gosta desse movimento de crochê, dessa arte muito bonita, né? E sou bidona mesmo, viu? Vou pedir em todos os vídeos para você escrever, curtir e compartilhar. Então, deixe de enrolação e vamos lá para a loja. Beijo! E aí a parte que a gente mais ama, linhas. Porém, essas linhas eu não trabalho com elas porque são lã e eu trabalho com algodão, né? Mas são lindas, bem fofinhas. Ai, essas são tão lindas. Olha, aquele já vem degradê. 470,06 metros, 5 euros. Para fazer uma blusa, hein? Quentinha. Tem outras cores também. Pessoal, essa aqui, se vocês conseguirem sentir a maciez dessa linha, é muito gostoso. A cor também é linda, né? Deixa eu colocar mais na luz. Ela vem. 122 metros. É bem pouquinho. Mas é tão gostoso. Ó. Isso aqui são pedacinhos de tecido? Para quem trabalha com patchwork. Não sei o que é isso. Ups. Grandão para fazer alguma coisa. Olha, achei algo bem interessante aqui. Caixinha com botões. Linda essas cores. Olha, olha isso. Que lindo. Então, em 50 caixinhas. Tem quatro botões de cada cor. Para fazer casaquinho infantil, né? Colocar. Aqui tem mais artigo de costura. Linha. Renda. Botões. Aplicações. Olha que lindo isso aqui, gente. Não sei que tem nada a ver com crochê, mas... Eu adoro ver essas coisas. Olha que bonitinho. Esse é 100% é o grudão, hein? 145 metros. 2 euros. Agulhas. Qual o valor? 1 euro. 1 euro. 1 euro. 1 euro. Gente, uma sangra. Para fazer aquelas pulseirinhas. Ou colocar... Pérolas, né? Nossa, pô. Olha que lindo. Mas, então, um pouquinho. Aqui tem fio de malha. Deixa eu ver quanto tá. 3 euros por 450 gramas. Pessoal, vocês viram aí a nossa leve passeiozinha lá pela loja. O nome da loja é TED. Não sei como é que vai tá aparecendo pra vocês. E... Eu comprei pouca coisa. Comprei só algumas coisinhas em relação à decoração da mesa posta. Que eu gosto de organizar pra fotografar, né? As peças. E... Não achei fio bonito e nem do material que eu costumo usar, que eu gosto de 100% algodão, né? E não tinha. Só achei um lá. Mas bem... Com algumas misturinhas, mas vai ser útil pra fazer barradinha de pano de prato. Eu vou começar aqui. Eu comprei... Dois novelinhos desse. Esse fio, gente... Cadê? Deixa eu abrir. Comprei dois, tá? A espessura dele é semelhante ao Anne. Ao fio Anne da Charme. Pra vocês terem uma noção. Então, eu comprei dois. É um tom um pouquinho cru. Ele... Eu vou usar ele pra fazer florzinha de porta-guadaná. Aqui. Foi 1,50 cada um. Essa peça... Deixa eu só. É um porta-vela. Porém, você pode colocar o que você quiser. Pode, tipo... Colocar anel. Semijóias e tal, né? Mas pra mim ela vai ser... Aqui. É tipo de cerâmica. Ela vai ser um... Um item de decoração mesmo. Pra colocar. Na mesa. Custou 3 euros. E daí eu comprei flores. Comprei essas peonhas. Custou 2 euros. Também é pra decoração. Eles tiram essa decoraçãozinha que eu já tenho aqui. Que vocês viram no primeiro vídeo. Que eu comprei pra colocar no vasinho. Peonhas. Hortência. Na cor lilás. Essas eu acredito que sejam margaridas. Também 2 euros. E essa eu não sei o nome. Nem vem escrito que nome é. Mas eu achei bonitinho, ó. Também. 2 euros. Eu acho caro, viu? Mas como é investimento pra... Pro meu trabalho. Ela tinha enorme. Arranjos e vasos e tal. Mas... Só com essas daqui já dá pra mim fazer um... Trabalho bem bonitinho, ó. Tá vendo? Comprei também... Porque, assim... Eu tenho clientes... Tanto... Clientes locais, em que a gente mesmo faz a entrega, né? Marca o horário. A gente vai lá na casa pra gente entregar. E também tem as clientes que a gente envia pra... Pelo correio. E daí o pacote é diferente. E essas clientes que a gente entrega... É... Ou elas vêm fazer retirada aqui... Na maioria das vezes, geralmente, elas compram pra presentear outras pessoas, né? Então, o que acontece? Eu invisto em umas embalagens de acordo com a peça que a cliente encomendou. Por exemplo, no vídeo anterior, a gente fez aquele jogo de suplá. Deixa eu pegar aqui. Rosa com lilás, certo? Aí... Eu comprei a embalagem... Mais ou menos nas cores. Olha que lindo. Um saquinho. Aí, eu comprei dois, porque eu achei tão lindo. E isso é pra... 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 Pra as próximas clientes, certo? Então, uma embalagem pra... E é um euro cada um. E... Uma das coisas que não tem nada a ver com crochê, que não tem nada a ver com decoração, nem embalagem, nem encomenda. Mas... Quem gosta... Gosta? Algodão doce. Lá na lojinha tinha um potinho de algodão doce. Aí, eu comprei. Tá bom o euro. Além do baldinho servir pra gente colocar... É... Restinho de linha, né? Eu achei bem bonitinho de unicórnio. Mas eu... Intuí deu algodão doce mesmo. O valor total deu... 20,35 euros. E foram essas as comprinhas. O vídeo nem era só pra compras. Era mais pra mostrar pra vocês a lojinha. É... Vocês viram aí que tem bastante artigo de decoração de casa. Tem... Coisinhas bem legais, assim. Que dá pra gente... É... Decorar o cantinho da gente. A casa da gente. Servir de inspiração. Às vezes, a gente vai nesses locais e vê alguma combinação de cor bem interessante, né? Pra poder a gente tá jogando pro nosso crochê. E... Espero que vocês tenham gostado. É... Compartilhando... Indicando pra outras amigas. Pra pessoas... Pros familiares. E... Aos pouquinhos a gente vai crescendo aqui, né? Na plataforma. E... Gostaria de agradecer imensamente uma das artesãs mais talentosas aí do Brasil. Que eu gosto muito. Que é a Lu. Crochê da Lu, né? E... Que é a Lúcia. E que tá me apoiando muito. Tá me dando muitas dicas. Explicando a maneira que... Como funciona tudo isso aqui. Pra mim é novo, né? E... Muitas seguidoras lindas dela tá vindo aqui pra mim. Pro canal. Pra poder... Né? Dar essa força também. É... E eu gostaria muito de agradecer. Imensamente. Ah, e... Como ela ama doce... Vou comer... Vou comer e dedicar a você. Viu, Lu? Ah, eu sei que acho que você prefere chocolate. Mas... O algodão doce também não é ruim, não, né? Muito bom. Então tá, gente. Mais uma vez. É... Muito obrigada. Pra você que ficou até o final do vídeo. E... Já era uma dúvida por que que tem essa arara aqui, ó. Talvez nem a dúvida, né? Talvez só a dúvida da minha cabeça. Coloquei a intenção. É... Porque além de mesa posta... É... Eu trabalho com vestuário. E essas peças são as peças da coleção que eu vou estar lançando agora. Né? As peças já estão sendo fotografadas. Tem muita coisa linda. Tem vestido longo. Tem... Joguinho... É... Kitzinho pra praia. Mas vestiu... É... Primavera-verão. E como aqui ainda tá frio... Então ainda não lancei... É... As... As... As peças ainda no Instagram. Pra quem não me segue, o Instagram é lazen.crochê. Né? Que é o da... Da... Da loja. Lojinha online. E... Tem algumas peças à pronta entrega. Outras geralmente são feitas sob medida. A maioria das minhas peças eu faço com ajustes. Que dá pra adaptar em diferentes formatos de corpo. Né? Que facilita bastante. Aqui fica uma estoquezinha de fio com cores. Pra pessoa escolher. Depois eu mostro pra você um videozinho separado só. Mostrando... O meu estoque de fios. Que eu adoro assistir esse tipo de vídeo. E eu acredito que vocês vão gostar também. E é isso aí. Lá na... Na página do Instagram. Já tem... Algumas peças de vestuário. Que eu já confeccionei. Algumas peças que clientes já... Mandaram fotos... Fotinhas pra mim. Então tá aí. Tá? Muito obrigada. Muito, muito, muito. Um feliz final de semana. Um feliz final de semana? Um final de semana abençoado pra todos nós. O início de semana também. E... Até o próximo video, tá? Beijo. Tchau.